Oi, meus queridos! Gente, o vídeo de hoje, mais uma opinião sobre base. Não é uma resenha, resenha por dentro da base, tá? Mas é uma indicação na realidade pra quem tá iniciando num trabalho de mercado como maquiador profissional e quer saber a minha opinião com qual base iniciar na sua maleta, tá? Então eu trouxe a minha opinião sobre essa base aqui, a Foto Red, da Revlon. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que eu acho dela, só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá, né, gente? Aproveitar que a minha pele tá bem judiadinha e eu já vou começar passando a base, que eu vou passar a 001 Ivory, tá? Que é a mais clarinha deles. E depois que eu terminar de passar, a gente conversa sobre o resto das outras cores que eu tenho aqui. Tô passando com a esponjinha e tô dando batidinhas, tá? Ó, essa é a cobertura já da primeira camada dela. Ó, vocês já conseguem ver desse ladinho que eu passei e esse ladinho que só tem aqui, né? Ó, a cobertura dela é boa, tá, gente? Só que não é uma cobertura hiper alta, tá? É boa. Mas ela não é densa, então ela não fica com aquela espessura, ela não é espessa, tá? Só que ela não é mate, ela tem um leve brilhinho, é uma base luminosa, tá? É pra efeito de foto, então pra foto, de fato, ela não pode ser mate. As bases mate não ficam bonitas pra foto, elas precisam ter um glow, uma luminosidade, tá? E não é o viço que eu tô falando que essa base tem, porque o viço é o brilho natural da base, tá, gente? Ela tem iluminadorzinho mesmo, tá? Mas isso não quer dizer que ela seja uma base oleosa. E eu não sinto que ela é oleosa, tá? A textura dela é uma textura meio aguada, até um pouco meio seca. Mas ela tem uns brilhinhos, só que a gente quando põe na pele, ó, ele não aparece o brilho, entendeu? Ele só aparece esse glow, esse efeito iluminado, ó. Como ela tampa legal aqui as minhas espinhazinhas, ó. Ok, gente, ó. Essa é uma camada só, e ela já secou, tá? Ela não transfere muito, e depois que ela seca, ela fica bem sequinha, tá? Eu acredito que levou uns 20 minutinhos até ela ficar bem sequinha dessa forma, tá? E ela consegue construir camadas sim. Essa aqui é a cor ivory, é a 001, tá? Depois tem a cor nude, que é a cor que mais sai, 004. Tem muitas outras cores além dessas do que eu tenho, tá? Só que essas são as que eu uso profissionalmente. Tem a 006, que é pouca coisa mais escura que a nude. Entre uma ou outra, eu ainda gosto mais da nude. Aí a 008, já tem mais diferença em relação a 004, que é a nude, tá? Essa é a 8 e essa é a 6. A diferença é bem pouca. E a 6 e a 4, ó, a diferença é bem pouca também. Agora, entre a 4 e a 8, a gente já consegue ver o pulo de couro, ó. E a 10 é consideravelmente mais escura. 01, 004, 006, 008 e 10, tá? Pra uso profissional, eu indico comprar a 001, 004 e 10. Porque o 8 e o 6, vocês conseguem medir na misturinha entre essas três primeiras, tá? O 8 e o 6 são bem próximos. Agora, se vocês acharem que o preço é legal, que dá pra vocês terem mais cores, dá pra vocês comprarem mais, tá? Eu uso bastante todas elas pra uso profissional, tá? A base, ela não me incomoda. Ela é bem, bem confortável. Eu acho ela mais até confortável na minha pele, que sou bastante alérgica, do que as bases da MAC. O cheiro dela é um cheiro mais agradável do que o perfume das bases da MAC. O pessoal tem muito medo de comprar ela, por ela ter esses leves brilhinhos, e por ela não ser mate. E, ah, minha pele oleosa, não vou gostar, não quero comprar. Gente, ela fica legal sim pele oleosa, tá? Não é porque ela não é uma base mate, que ela vai ser uma base oleosa, ou que ela vai encher de sebo na cara de vocês. Nada a ver? Ela é uma base bem fluida, ela não é fluida como um protetor com base. Ela é uma base mesmo pra se usar pra eventos, pras fotos, tá? Tem a cobertura dela legal. Mas, ao mesmo tempo, não é mega pesada. Então, ela tem uma característica própria dela, que é legal, que é o meio termo, que é o equilíbrio. Ela tem esse equilíbrio. Eu acho ela muito versátil, e o preço dela é um preço muito bom. E, além do que é uma marca de confiança, que traz uma confiança pro consumidor, ou pra cliente que tá sendo maquiada por essa base. Então, eu acho que vale a pena trabalhar com essa base pra uso profissional. E também, pra quem quiser comprar pra uso pessoal, eu tenho certeza que vai gostar da base. Não vai se arrepender pelo custo-benefício. Existem bases melhores? Óbvio que existem bases melhores. Mas o custo-benefício dela é muito vantajoso. Ó, eu não passei pó, tá? Vocês conseguem ver que ela tem um brilhinho? Como se eu tivesse passado um iluminador? Ó, o brilho aqui, o brilho aqui. É uma base muito bonita, tá, gente? Só que quem não gosta do efeito de iluminador, não vai gostar dessa base. Eu não indico pra quem não gosta do efeito de iluminador, tá? Mas isso não significa, repito, não significa que a base seja oleosa por causa disso. Ela não é, eu não tô usando pó, claro que minha pele é seca. Mas, nas minhas clientes, eu só passo pó ao redor dos olhos. Eu não uso pó no rosto pra não perder esse efeito luminoso que essa base tem. Porque, pra mim, é o efeito mais bonito da base. Então, quando eu trabalho com ela, eu trabalho só alguns pontos estratégicos com o pó. Mas eu tento valorizar o que ela tem de mais bonito, que é esse Lumière dela, tá? Então, ó, a base é essa daqui. A Photo Red, da Revlon, tá? A bolinha dela tá aqui. Puxa, ó. E aqui estão os produtinhos dela, tá? Olha que legal, gente. É um livrinho. Bom, essa contém o fenoxetanal, tá? Que a gente tava conversando sobre o fenoxetanal. Tá aqui, ó. Tá? O fenoxetanal tá aqui, ó. Quem é muito alérgica tem que cuidar por causa disso. E também, em questão da mica, também pode dar algumas alergias, tá? Mas o que é legal é que nessa bolinha ele botou um número, vamos dizer, parecido com os 0800 deles de lá, tá? Pra ligar pra eles, entrar em contato, caso tenha alguma dúvida dos ativos, dos produtos que eles têm na base, tá? Ah, esse aqui tem fator de proteção solar 20. Então, até que é altinho o fator de proteção solar dele. Dá pra usar, sim, durante o dia. E a quantidade que vem é 30ml, então é uma quantidade boa. Eu gosto muito dessa base. Aquilo que a gente tá falando, custo-benefício dela, muito bom. Ela tem uma variedade de cores legais. O fundo dela não é um fundo tão rosado. É um fundo mais salmão, então é a mistura do rosado com o amarelo. Eu acho legal a nuance, o fundo dela, que é esse fundo mais salmão, tá? E Revlon é Revlon, né, gente? É uma marca que tem muito reconhecimento, é uma marca que traz confiança pro consumidor. É muito legal. Pra mim, ela é a melhor indicação pra quem tá iniciando no mercado de trabalho como maquiador profissional. É o melhor custo-benefício de base. Pra quem quiser montar sua maletinha de maquiagem e estiver começando, pra mim, é essa base aqui, tá? Depois, se quiser investir mais tarde numa base um pouquinho mais cara, e com marcas, assim, que, de acordo com o seu nicho de clientes, elas comecem a exigir marcas um pouco mais caras, daí sim você pode complementar. Na minha opinião, é uma base que nunca vai ser jogada fora, nunca vai ser dinheiro jogado fora. Ela vai ser satisfatória, sim, tanto pra cliente que estiver usando, quanto pra você profissional que estiver aplicando na cliente. Ela é confortável. Eu acho ela, até a sensação de usar ela, mais confortável do que as bases da MAC. Ela não me dá tanta crise de rinite quanto as bases da MAC. Então, é uma base que eu acho fenomenal. Então é isso, gente. Foi uma breve opinião mesmo, minha. Como maquiadora profissional, não foi uma resenha tão mastigadinha, na realidade, tá? Foi mais comentários, opiniões minhas sobre uma base em que eu já uso. Pra vocês que têm vontade de iniciar com a sua maleta de maquiagem no mercado e não querem gastar tanto, mas precisam de uma marca de confiança, precisam começar e não sabem nesse nicho, nesse comércio de tantas opções por onde começar. Então eu trouxe aqui a minha sugestão, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comprem ela, testem, depois me falam se gostaram. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E me deem dicas aqui embaixo de mais vídeos ou de mais maquiagens, de mais cosméticos que vocês queiram saber a minha opinião profissional que eu trago aqui pra vocês, tá? Num vídeo rapidinho, vocês não vão perder muito tempo do dia. Já vai ter vindo ali a conclusão rapidinho pra vocês tirarem suas opiniões depois, tá bom? A gente se vê no próximo fim de um beijo da ruiva. Tchau!